Eu vou comprar, vou pegar as roupas de vaca ainda Fala irmão, beleza cara? Tamo junto Bem-vindo a Samuel's Lift Trinta segundos para a liberação das prontas Passa um pouco, caralho Ih, o Chaco está lá do outro lado O Lúcio depende de um cara de sustento É igual o Twitch, né? Depende de um cara de sustento Vamos lá, vamos tentar Como ele tem que fazer corta-cura de início Tem uma curinha chata aí Mulher da mãe Tu acha que ela tá sozinha? Tá não, filho Não faz um porra nenhuma Tá achando Tá acertando ele Acertou duas vezes Sai, 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 sai Não faz um porra Basta a torre, você vai ficar aí, filho Troqueando Dá isso Podia ou falta? Isso aí Ele ainda serve no jogo contra a mira, não Será que é o campeão novo também, né? Olha que graça Foda também, né? Eu acho ali, cara Eu gosto de cacar só o que eu tinha com o meu gelinho Porque o meu gelinho eu consigo Travar um pouco neles E o ODC sofre menos dano Entendeu? O mid não tá lá Então Ele tem dano reduzido Acho que em 15% Não lembro, tem que ler depois aqui Então É bom arrancar quando eu tô com esse gelinho Um aliado Um aliado Um aliado Um aliado É O Luciano não tá acompanhando muito bem, não Beleza Um tanto que ele tá tomando um daninho também E aí Umrão Um aliado O que é que é que é? Obrigado. Caralho, temor pra caralho, mano. Desveio de 4, que brancado. Esbranho, mano. Puta não. Esse é um ar de foda, cara. Detwitch deve estar por aqui, invisível, tá? Olha lá. O cara vai voltar, né? Olha lá. Sai acampando aqui agora a porra do bot. Deixa puxar, deixa puxar. Não dá não, mano. Volta, volta. Tá tudo em Kundal, mano. Tá tudo em Kundal, velho. Tá morrendo. É foda, velho. É complicado, velho. Pô, tudo em Kundal, mano. Vai dar mãe, cara. Olha o dano que esse mini arrancou de mim, mano. O cara é muito afobado. Era pra ele voltar, mano. Olha, o mini tá arrancando muito, cara. Com um pedaço de HP, meu. Com um pedaço de HP. Que bosta, cara. Com um pedaço de HP. Tudo em Kundal, meu, ali. Continua trocando, mano. É o dragão deles Tá batom, tá no 80 No 80 não, não bota Tá batom, tá no 80 O Chaco veio e morri Isso tomou muito dano A ult pegou nele toda a ult do Lucian Um outro base, um outro base não Acabei de botar da base, vai no mid O circuito tá avançado, não tá avançado não Ai velho, que merda, tem hot aqui Ah, moleque Se fuderam, ó Torão nervoso, toro nervoso Não foi, parceiro Agora vou botar pro bote Ai Ao milho Ah, que merda velho Mentira que eu vou conseguir fugir Ah, mentira mano Consegui fugir Não sei como Será em outros rapaz Mas e morro cara Eu acho que o H3 vai debaixo da torre Tá, né Vai dar um pouco avançado Não sei como Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, metralhado. Bota filho, bota filho, bota filho. Aqui não tem mina, né? Tá visível, né? Tá bom. Ah, moleque! É desse jeito. Oh, papai. Boa, muito boa. Tá bom, papai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que chegar lá. O Thiago tá morrendo, mano. Ah, merda. Pau no milho. Aça milho. Ah, cadê o rato? Cadê o rato? Rato fila da puta. Vem, rato. O tron chegou, rapaz. O rato chegou na maldade, viu? Já não vi, eu tenho visão total, filho. Vem. Igual do rio assim, ó. Claro! Sua equipe destruiu. Recorra, recorra. Não tá sozinho, não. Deve ter gente com ele aí. O Thiago pode vir avançar. Pode vir o mid também. Não tô vendo o mid. Pode vir uma porra ali em cima da gente. Eu não vou dar kill pros caras, não, mano. Que bobeira, não. Cadê o Lúcio? Cadê o Lúcio, velho? Cadê o Lúcio? 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 Ainda matou, velho. Eu entendi o que o Lúcio tava fazendo, mano. Vem, Twitch. Vem, Twitch. Vem, Twitch. Vem, Twitch. Vem, Twitch. Que porra, né, mano? Que porra, né, mano? Tá bom, né? Sua equipe destruiu uma torre E ela não está acionada Não está com esse bot agora não Sua torre foi destruída O que está aqui fazendo a jungle do cara Não sei Oh filho O touro nervoso Respeita o touro Leva a mid Leva a mid Leva a mid Leva a mid Não Leva a mid Melhor Você está ali fazendo não sei o que É É Não, não, não. É, eu acho que você matou. É, vamos ter o que fazer, mano. Ai, mano, muita nitidão, meu irmão em céu, velho. Seraphine é muito chata, velho. Controle de Grupo André ela tem, velho. Ih, que demora. Ai, se fodeu. Ah, mano. Dragão, dragão. Ah, tu te matou. Ah, tu te matou. Meu travitado. Meu travitado. Você foi eliminado. Meu travitado. O negócio aqui tá... Ai, o travitado não é bar zero. Agora tu vir, velho. Pô, mano, o Chuck vai... Ah, esse é... Eu não, ele já era. Olha, meu irmão. Cara, esse Chaco é horroroso, velho. O cara nunca tá, velho. Pô, o Chuck sempre chega atrasado, mano. Pô, o Chuck sempre chega atrasado, mano. Pô, podia ter matado os caras ali, mano. Pô, podia ter matado os caras ali, mano. Foda, mano. Esse Jack é foco. Vou pegar essa porra aqui mesmo, cara. Fugir não vai, não. Não vai fugir, não. Isso, muchísimos fuckin. Eu não pudeو não, cara lá. Funda pergunta veio, cara. É... É... Foda? . 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já estou lá chegando, já dando chifrada. Que bosta, fiquei travado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.